Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Roco e simbora minha gente, simbora que esse vídeo aqui é pra gente passar fome, é pra gente passar vontade de comer um biscoito de gengibre aí, um pão de mel, né, como vocês preferirem chamar, gente, meu Deus do céu, sério, olha, eu terminei essa casa aqui, eu ficava olhando pra ela, gente, ainda mais com aqueles objetos, objetos do debug lá que eu vou botar, que eu já tô até me adiantando, né, falando, mas eu vou botar uns objetos lá do debug e aquelas sementinhas lá que tem do planta assim e tal, gente, aquilo lá é, sério, aquilo é certeza, gente, eu tenho certeza que aquilo lá é um bico de confeiteiro, assim, que fez um docinho em cima, sabe, é igualzinho, gente, e olhar praquilo lá dá muita fome de encher o bucho de guloseima. Gente, então tô trazendo aqui hoje pra vocês essa casinha toda de gingerbread, né, tem, é, pode ser gingerbread, pode ser pão de mel também, que a gente costuma chamar aqui, mas traduzindo, né, literalmente ali seria mais ou menos o biscoito de gengibre, assim, ou pão de gengibre também, né, gente, é, olha, eu não sei se vocês já provaram um biscoitinho assim, essa receita aí, mas é bom, gente, de um jeito, mas de um jeito que vocês não têm noção, cara, e o tanto que é bom é caro também isso daí, tá, é um biscoito do caro, gente do céu, sério, é bem carinho isso aí, olha, vocês não têm noção, pelo menos por aqui ele é bem carinho, até porque, gente, eu até já fiz em casa, tá, gente, vou passar a receita pra vocês, não, mentira, eu não vou passar nada, mas ela, se vocês quiserem a receita, óbvio, né, a gente tem aí no YouTube, tá, mas é uma delícia, vocês não têm noção, gente, é muito caro também, porque pra fazer vai muito ingrediente, muito, muito ingrediente, sabe, porque a massa, essa massa dessa receita, gente, ela é toda temperada, literalmente é toda temperada, vai pimenta, vai noz de moscada, vai canela, não, acho que pimenta nem vai não, tá, mas vai canela, vai cravo da Índia, vai gengibre moído, né, porque o gengibre, até o biscoito de gengibre, né, vai pozinho de gengibre, assim, vai muita, muita coisa, manteiga, nossa mãe, cara, é uma receita, assim, bem complicada de fazer, é muita, muita coisa, mas o sabor, gente do céu, sério, se você aí já comeu biscoitinho de gengibre, deixa aí nos comentários, porque vamos, né, passar essa vontade juntos aí, por favor, mas sério, é muito bom, gente, eu sou apaixonado, ainda mais nessa época do Natal, assim, sabe, eu já fiz ele umas duas ou três vezes, sabe, todos os natais, assim, eu fazia, nesse Natal eu não fiz, no Natal passado também não fiz, porque bateu uma preguiça, porque como eu falei, é realmente bem difícil, e ainda mais por cima tem um perrenguezinho, gente, que é uma massa, que ela é muito propícia, assim, pra clima frio, né, pra quem tá lá no norte, assim, e tem neve e tal, porque ela começa a ficar muito molenga com o calor, e daí tem que ficar o tempo inteiro botando no freezer e tirando pra mexer de novo, e daí bota de novo, sabe, é bem complicadinho, mas vale a pena, tá, gente, ainda mais na hora, que a gente começa a decorar lá com o bico de confeiteiro, assim, fica tão bonitinho, o glacê, a liga nunca dá certo, não, sério, gente, é, ó, eu não quero desmotivar vocês, mas é uma receita realmente bem dificinho, tá, mas façam aí, gente, se vocês fizerem, tira uma fotinho, me marca, e eu quero ver, e eu vou compartilhar a fotinho do biscoito de gengibre de vocês, tá, mas tem que ter coragem pra fazer isso aqui, mas como no nosso jogo a gente não passa esses perrengues, a gente não tem um calorão pra derreter a nossa casinha, a gente se embora de construção, né, construção inspirada, então, nessa, ah, e outra coisa, gente, que eu nem falei, olha o tanto que eu já tô me atracando, né, mas, gente, eu já tentei fazer até uma casinha, tá, com os biscoitos mesmo, quando eu fui colocar o telhado, desmoronou tudo, porque eu queria fazer uma casa grande, né, você sabe que tiny house nem pra biscoito pra mim, nem pra biscoito, mas daí, gente, eu fui fazer a casa, e o, como tava muito quente, o telhado afundou pra dentro, assim, a casa era bem grandinha também, que eu tava fazendo, o telhado afundou, e deu pra ser, meu Deus, deixa quieto, enchi a boca de biscoito, fiquei com aquela casa toda desmoronada mesmo, tá, gente, foi bonito, e o gosto, assim, tava maravilhoso, não deixava de ser biscoito de qualquer forma, né, então, né, aproveitei, aproveitei. Tá, gente, meu Deus do céu, agora eu juro que eu vou falar da casa pra vocês, tá, gente, ó, utilizei os novelos que vieram com truques de tricô pra fazer toda essa decoração ao redor aí da casa, todos esses pontinhos que vocês tão vendo, tá, gente, quem tiver, então, truques de tricô, meu Deus, já vai ter praticamente a casa inteira, tá, gente, porque o papel de parede, ele é do jogo base, e esses novelos aí ali é do truque de tricô, então isso aí já, ó, fechou, perfeito, meu Deus, pode ser que suma uma janela ou outra, mas aí é só você substituir, toda aquela coisinha sempre, às vezes o próprio jogo substitui até, né, mas tranquilíssimo, tranquilíssimo, tá, gente, e utilizei também, como eu falei pra vocês, até tá aparecendo na tela aí, ó, ali no catálogo, gente, aqueles biquinhos, assim, que são as sementes lá, que tem o desafio da planta sim, né, meu Deus, não vamos nem falar dessa planta sim, gente, porque ela dá uma tristeza no coração, né, porque a gente tinha planta sim maravilhosas no The Sims 2, no The Sims 13, daí no The Sims 4 a gente teve uma planta sim, assim, que, olha, tem gente que nem sabe que a gente tem planta sim de tão sem graça, que é, ai, dá vontade de chorar, mas elas vieram como forma de desafio até, né, gente, a gente teve uma vez uma, quer dizer, desafio não, um evento, um evento em desafio, sabe quando a gente tem, às vezes, aqueles, tipo que nem a gente teve esses dias ali, aquele showzinho lá da Bibirex, a tal, sabe, do pessoal lá no parque, foi tipo isso, gente, a gente teve um evento assim, e daí ali que apareceram as plantas e era bem difícil de conseguir, essa parte é legal até, né, era muito, muito difícil de conseguir todas as sementes e quando a gente junta todas as sementes, a gente planta, planta, entre aspas, né, uma árvore gigantesca na nossa casa e a gente consegue entrar dentro dessa árvore, gente, até, ó, fica já aí, pra vocês que não sabem dessa coisinha louca, tá, já fica aí pra vocês, tá, e a gente entra dentro dessa planta, dessa árvore gigante e volta com uma semente em algum momento lá, vai ter aqueles desafiozinhos assim, e daí a gente pode comer a semente, não, é um fruto, acho, né, a gente come o fruto e vira a planta assim por uma semana, tá, gente, ó, fica já o desafio pra vocês, tá, esse, esse tronco, gente, ele é um tronco, tipo como se fosse um tronco cortado, tá, que fica lá, quando a gente vai comprar as jardineiras do nosso sim, na aba de jardinagem lá, tem aquele tronco, tá, e essas sementes ali a gente consegue, olha, gente, eu acho que a gente consegue essas sementes hoje em dia somente comprando o saquinho de plantas raras, quando a gente, sementes, né, com o saquinho de sementes raras, quando a gente chega lá no nível 10 de jardinagem, que a gente consegue comprar no catálogo mesmo, sabe, e vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo vários daqueles saquinhos de semente lá, e vão vindo as corzinhas pra gente, depois a gente tem que juntar todas as cores ali, e botar nesse tronco, vai surgir a árvore, e aí você se delicia com esse desafio, tá, gente, mas sério, gente, é frustrantezinho, tá, é bem frustrantezinho, porque a nossa planta assim, ela é só um sim verde, é só isso mesmo, não tem muita folha assim, cabelo de folha, essas coisas assim, ah, o cabelo é verde também, mas não é, não tem nada de folha nele, Ah, meu Deus, gente, é triste, é triste, mas já fica aí, né, pra vocês, caso tenham curiosidade. Ah, gente, aí, ó, nessa parte até aí, mais ou menos, eu não sei se eu vou conseguir bater o meu áudio com a parte do vídeo, mas acho que sim, né, vamos lá, né. Essa parte aí, vocês estão vendo que eu tô colocando os presentes aí no quintal, tá, gente, vocês viram que eu cortei ali, né, eu dei um cortezinho, mas esse cortezinho, gente, foi só pra colocar essas pilhas de neve que ficam ao redor da casa, tá, essas pilhazinhas de neve, gente, elas são do Diversão na Neve, tá, e daí eu fui espalhando ali ao redor só, botando enfiadinha assim perto da fundação e tal, e foi só isso, tá, gente, eu pensei, não vou nem mostrar isso aqui porque ficou tão chato essa parte ali e eu vou explicar no vídeo mais que é bem mais facinho mesmo, e foi isso. Ah, óbvio, né, gente, muito da parte ali de colocar as bolinhas de novelo de lã ao redor da casa, eu cortei também porque, meu Deus, aquilo ali foi a coisa mais repetitiva do mundo, né, gente, vocês não precisavam ver um por um de eu colocando aquilo e puxando com o Tool e arrastando e não sei mais o quê, então eu mostrei uma grande parte ali pra vocês assim, mas o resto daí eu acabei cortando pra não ficar muito cansativo até no nosso vídeo, tá, e óbvio pra você aí que tem dúvida, gente, eu utilizei o mod Tool sempre, né, pra rotacionar as coisinhas, pra me ajudar a fazer esses detalhezinhos todos, e, né, Tool, meu Deus, meu melhor amigo da vida. Gente, o interior dessa casinha, meu Deus, os dois, ó, os dois cômodos preferidos meus, quais? Olha isso, primeira vez na vida, os banheiros, gente, olha esses banheiros, que isso, quer dizer, olha aquele ali que eu acabei de fazer no caso, né, mas o de cima lá, gente, vocês vão ver depois, meu Deus, gente, não deixem de ver as fotos finais porque mostra bem certinho os banheiros, eu não sei o que falar desses banheiros, gente, sério, não sei, eu fiquei com muita dúvida, como que eu vou fazer um banheiro, assim, que seja mais ou menos ali conversando com uma casa de biscoito de gengibre, e daí eu pensei, meu Deus, eu vou fazer um banheiro colorido, um banheiro fantasia, assim, sabe? E daí eu pensei, tá, será que o do segundo andar eu vou fazer da mesma cor? E daí eu pensei, não, não vou. E daí eu fiz uma coisinha toda diferente, gente, sério, eu fiquei muito apaixonado, não tenho nem palavra pra falar desses banheiros aí, são os meus preferidos que eu já fiz na vida, tá, e, meu Deus, eu espero que vocês gostem também, né, gente, espero que gostem dos banheiros, até porque eles ficaram com uma carinha bem de casinha de vovó também, né, parece aqueles banheiros antigos, assim, ficou uma delícia, gente, meu Deus do céu. Gente, todo o interior da casa também tá decoradinho pro Natal já, tá, pro sim de vocês aproveitarem, eu botei aquela árvore que já vem decorada, mas vocês podem colocar, substituir ela pela árvore lá, que a gente consegue decorar, né, que veio com estações, aí vocês aproveitem, façam todo o Natalzinho aí na casa de vocês, tá, gente? E, em off, eu vou colocar os objetos novos que vieram com a entrega expressa lá de Natal, gente, finalmente, né, porque era pra descido no dia 14, e daí o decenzinho bonito lá da vida postou uma foto no Insta, deve ter postado no Twitter também, dizendo, ah, e o Papai Noel tá muito ocupado, vai ficar pro dia 15, e daí eles adiaram, né, gente, porque era pra ter saído lá na terça-feira, quando saiu o último vídeo lá, eu juro que eu não tava mentindo, tá, gente, no vídeo lá na narração, eu falei que ia sair, né, mas eu não tava mentindo, era pra ter saído sim, mas agora já saiu, né, gente, e eu fiquei faceiro, até eu falei isso na live, né, na nossa live de The Sims 1, eu falei que eu estava muito, muito feliz, porque os dois bolos que vieram, quer dizer, vieram três bolos, tá, gente, mas dois deles, eles são decorativos, não dá pra comer, aí vocês vão dizer, Roco, meu Deus, o bolo não dá pra comer, e tu tá gostando disso? Claro que eu tô gostando, gente, a gente pode deixar aquele bolo eternamente na nossa cozinha, decorando, ele nunca vai estragar, a gente não precisa ficar botando sim toda hora lá no fogão pra fazer o bolo, fazer o bolo, fazer o bolo, e porque ele já vem pronto, ele tá no catálogo, gente, ele vai ficar sempre lá bonitão, enfeitando a nossa cozinha, isso é a coisa mais perfeita do mundo, tá, eu amei demais, ele não vai estragar, não vai ter que refazer, quando a gente tiver aqui, porque às vezes, quando eu tô fazendo as casas, na maioria das vezes, gente, eu nem entro no modo simulação, sabe, eu venho, faço a casa no modo construção, e não boto nenhum sim aqui pra morar, nem nada, né, e, então, eu nem preciso, sabe, eu acabo nem precisando, tipo, ter que fazer o bolo com o sim ali, porque até ficaria uma coisa mais difícil, eu pego ele direto no catálogo, já boto ali na mesa, ele vai ficar bonitão ali, enfeitando, ai, sério, gente, eu amei demais isso, mas veio um prato lá que dá pra fazer, tá, gente, ele nem é bolo até, na verdade, é um prato típico, eu não sei da onde, mas eu acho que é de alguma região latina, tá, gente, esse ali dá pra o sim de vocês cozinharem, e tem uma bebida também, que também é de uma região latina, eu acho, ela é típica, né, de Natal, dessa época, assim, e que, eu não sei, gente, eu acho que talvez da Venezuela, tá, mas pode ser que eu esteja falando besteira, mas eu ouvi alguém falar em algum lugar, aí, nem me lembro aonde, acho que foi no Twitter, falando que era uma bebida da Venezuela, mas não sei, gente, mas eles também dá pra ser feito daí, tá, com o nosso sim mesmo, tá, gente, bem legalzinho. Coloquei também o atiçador de lareira maravilhoso, que era o que eu mais tava esperando, gente, que coisa mais linda, que peça bonitona, vocês vão ver direto agora nas minhas lareiras aquilo lá, tá, e outra coisa, coloquei os aventais também ali logo na entradinha, assim, da cozinha, vai ficar bem certinho, vocês vão ver nas fotos finais também, tá, gente, ai, sério, fiquei encantado, não tenho nem palavras, já tô amando esses objetos. Ai, só uma coisa, eu queria muito que eles estivessem vindo com a tag de fim de ano, quando a gente pesquisa ali pelas tags de pacote, fim de ano, eu queria que eles aparecessem ali, mas eles não aparecem, gente, tem que filtrar por jogo base e ir procurando lá na aba de decorações, em bagunça, tudo essas coisas, tem que meter a cara lá e sair procurando, isso é bem chatinho, tá. Gente, ó, já deixa eu dizer, não deixem de ver o nosso videozinho, que eu sempre, né, agora eu tô fazendo os vídeos, no final ali eu faço, né, aquela tour ao redor da casa em forma de vídeo, né, gente, ficou a coisa mais linda do mundo, no finzinho ali do vídeo da tour, assim, do clipezinho, meu Deus do céu, ai, sério, aquele finzinho ali esquentou meu coração de um jeito, tá, achei muito, muito fofinho, bem bonitinho, espero que vocês gostem também, gente. Ah, essa casinha aqui, eu comecei fazendo ela lá em Windenburg, lá naquela parte da cidade lá, e depois eu mantive em Windenburg, mas eu trouxe aqui pra aquela partezinha mais rural ali, tá, gente, daí ele ficou num lote 30 por 20, isso, 30 por 20. Ah, e outra coisa, nem falei, né, 3 quartos, gente, então, ó, dá pra muita gente essa casa, 3 quartos, tá, quarto de criança, quarto de hóspedes ou de idosinho, pode ser que também ficou um quarto ali que eu amei por conta da cor da colcha da cama, amei demais. E um quarto de casal também pro sim de vocês aí, tá, gente? Gente, hora boa do vídeo, hora da dedicatória, vamos dedicar esse videozinho aqui de passar fome, essa coisinha aqui bonita, pra uma pessoinha maravilhosa, que, meu Deus do céu, olha, um presentinho aí de Natal pra ela, que coisa mais fofa. Gente, esse vídeo é da Juliana Ferreira, Juzinha do céu, menina! Ju, muito, muito obrigado! Meu Deus, teu vídeo, menina, não acredito que chegou... Nossa, demorou, né, Ju? Demorou, mas chega, gente, chega, tá, a fila vai andando, vai andando devagarinho, mas ela chega. Então, Ju, esse aqui é teu, menina, toma essa casa aqui, viu? Se deliciar com ela, vai, começa comendo ali o telhadinho, vai indo aos poucos, assim. Meu Deus, porque ele me lembrou até agora a história do João e Maria, né, gente? Do João e Maria, que era a casinha de biscoito também. Mas essa aqui é de Natal, tá, Ju? Não é pra... Não vai ter uma surpresa, assim, inesperada lá no fim de uma bruxa, nem nada do tipo, tá? Ju, sério, muito obrigado por ser membro do canal, por ser essa pessoa maravilhosa, tá direto nas lives, tanto aqui, quanto na Roxinha, sempre ali comentando, ajudando, Juzinha, muito, muito obrigado, tá? Os comentários maravilhosos que tu deixa também, meu Deus, é, olha, muito pra esquentar o coração. Então, de verdade, espero que tu ame essa casinha do tanto que eu amei ela. Meu Deus, casa de Natal, Ju, tudo na minha vida. E é tua, tá? Muito, muito obrigado, Ju. E vocês aí que também querem ser membro do canal, gente, vocês já sabem, né? Tem um linkzinho na descrição ou um botãozinho aí embaixo também, a partir de R$2,99. E esse sábado, amanhã, né, no caso, tem cinema lá no nosso Discord, tá? A gente tem cinema. Não deixem você membro aí, não deixe de sincronizar sincronizar o seu YouTube com o seu Discord pra ter acesso lá à sala de cinema dos membros. E a gente vai ver filme. E o povo tá querendo muito que a gente veja o filme do Grinch. E eu acho que, olha, é o filminho que vai ser, tá, gente? Porque é um filminho gostosinho, bem de Natal, assim, com muita decoração de Natal. Então, a gente já ama demais e não precisa nem dizer, né? Gente, eu não quero nem saber e eu vou dar um jeito de responder uma pergunta aqui, tá? Vou sim! E eu vou começar com uma pergunta da Sandy. Olha aí. Ela me mandou assim, eu, Roco, há quanto tempo você joga? Eu tentei puxar uma música da Sandy na minha cabeça, mas eu não pensei em nenhuma, tá, gente? Porque eu sou bem ruim de música. Mas vamos lá. Roco, há quanto tempo você joga The Sims? Suas criações são incríveis. Meu Deus, obrigado, menina! Fico imaginando como e o que foi que te inspirou a começar a construir assim. Gente, eu meio que já respondi uma pergunta assim, mais ou menos, mas faz tanto tempo. E como já tem bastante gente nova aí no canal, eu vou responder de novo. Gente, eu jogo The Sims desde o The Sims 1. Eu nunca sei se eu comecei o 2 e o 1 primeiro, mas eu comecei os dois praticamente no mesmo dia, quase, tá, gente? Praticamente no mesmo dia. Eu acho que eu comecei pelo 1. Eu nunca sei, gente, mas foi assim, ó, muito, tá? Eu lembro que eu jogava até simultaneamente. Quando eu tava enjoado de jogar o 2, eu ia pro 1. Quando eu tava do 1, eu ia pro 2 e ficava naquela, tá? Mas faz muito tempo. Eu acho que deve ter sido lá por, sei lá, 2000... É, por aí, tá, gente? 2005, 2006, acho que foi por aí, tá? Eu era, nossa, bem piquituxo na época, assim, e eu adorava, passava horas. E o que me inspirou com o canal, gente, foi quando eu fiz uma construção que foi Hogwarts. Eu vou deixar o linkzinho aí no card pra vocês, tá? Não é uma speed build, é um tour, tá, gente? Mas eu fiz aquele castelo, eu pensei, gente, isso aqui ficou tão legal. Eu preciso que as pessoas vejam isso pra trocar o mundo da magia, aquele mundo sem graça, por esse castelão de Hogwarts. Foi o que eu pensei, sabe? E foi ali que eu me inspirei a criar o canal. Foi uma delicinha, gente. Meu Deus, é a melhor coisa que eu fiz, né? Porque, assim, acabei conhecendo tanta gente maravilhosa e é tão legal a gente se inspirando e construindo pra vocês e receber todo esse carinho e não tem nada que pague. Gente, eu vou ficando por aqui, então eu espero de verdade que vocês tenham gostado demais desse videozinho. Aproveita e se deliciem com essa casinha. Ó, já se inscreve no canal pra não perder mais nada, deixa um likezinho aí também. E nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL